Pessoal eu quero mostrar uma coisa para vocês, a maré aqui de Itajaia está super baixa, aí então, os corais aí, tudo fora d'água, olha os ouriços, olha o tanto de anima que tinha, tudo fora d'água, olha. Está cheia de Actinia, essas animas agressivas, olha, isso aqui é tudo anima na Actinia, tem muitas aqui. Olha só isso pessoal, que tanta anima na Actinia aqui. Tem algumas de norte. Tchau. 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 Olha que coisa linda, essas algas aqui vermelhas. Embaixo tá cheio de algas ali. Anemo da quitínia também. Pessoal, olha um... Olha uma quitinha pequenininha ali. Uma fechada. Esse aqui o que que é? Nada. É um pepino. Pepino. É um pepino. É um pepino. Pessoal, olha o tamanho do ouriço. Olha só o tamanho desse ouriço que eu encontrei agora. Vou tentar levar mais perto pra vocês verem. Olha o tamanho desse ouriço no mar. Olha só. 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 Olha só.